Música 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 Trumi rio e sian, e com o CG de coi clap Mi conexão está direto, a casa com os seus manques Espera eu aqui naquele tram, dirão sei a rio e fama Minha nega de delega, fuma burba 200 gramas Nos terriba, catch fly, me derriba la vida Vim a nem minha garuba, me debira plau um bloco E me saia de caimar e com o nego que está sop E eu vou quitar de bike, me tomo fio com o meu pop E eu vou terriba, se eu te gosto de batman Após a riba, a cama, não se conta samsam Alles tem com China, que é a biga batnam Pegasão e a riba, sopa, subi, mexe trempa Subi into a passage, buque, goi pa enel Ma cama, não te tap, mi perro, met in doutel Puta biga riba, mexe, vaiwarde de hotel Telefone, metade em pal, a mil di ocho brossel Papo da bisame, seita, co, siguro em camiating Gums, met a real, met a clapa da em carpe Traficando de a street, quando chega via bus Cheio, ma birra, permi mama, me be silly Compeca, trove, clean, ma capi style, me chain Miri coi, nanki hate, me atrasenko fame Batite spain pa, me saque hash na Ma cuem, misende show, mole, com broncoy ma Na kem, sa enme, popi ba boy na Me to de in street, ribe, movi zona Espera na no beef, ya me tinga n'esconde Quilo riba, me sa ponte, conya come Nostra riba catch fly me da riba lovi-dovi Mano e minha garuba me da birra pra um bloco E me sai de que é marico, nego gosto de quem está sobe E eu vou citar de pipe me da móvel com o meu pop-chim E coita riba skate, dentro da gusta batman Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam Alles tem coxina que da big e batnam Pega a sonha riba, suba suba e mexe trempa Cai caia, pero smooth maneira dosing Clean o ba caia, fresh fresh com o meu full clip Air Force, blanco, Sandy Lou, botão nem saco Hace que me que sing e me ta assim macaco Me bro da belbizana, o que se la birra capo Me ta esta hand, me tin connection degaciado Bibo riba bom a capta, tu móvel é só estranho Bo cuenta com o boi video e co na yunda sim e danho Da riba catch fly me da riba lovi-dovi Mano e minha garuba me da birra pra um bloco E me sai de que é marico, nego gosto de quem está sobe E eu vou citar de pipe me da móvel com o meu pop-chim E coita riba skate, dentro da gusta batman Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam Alles tem coxina que da big e batnam Pe cuenta com o boi video e co na yunda sim e danho Da riba catch fly me da riba lovi-dovi Mano e minha garuba me da birra pra um bloco E me sai de que é marico, nego gosto de quem está sobe E eu vou citar de pipe me da móvel com o meu pop-chim E coita riba skate, dentro da gusta batman Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam Alles tem coxina que da big e batnam Pe cuenta com o boi video e co na yunda sim e danho Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam Abre que essa riba cama, não se conta sam-sam